Ele não quer mais a história, veja que o nome dele, na lista dos grandes, porque hoje dizia, eu sou de agora, eu sou de séculos, e como ele então resume, ele é direto, ele diz assim, ele está dizendo, acabe com o assunto, eu vou direto, eu vou direto, ele está dizendo, Eu vi o Candinho, e o Candinho, e o Candinho, e o Candinho, ele consegue descer também, né? Eu estou com medo, mas eu acho que o Pedro batizou, que ele não conseguiu voltar, ele vai fugir, vou ensinar ele voltar, veja, Eu venho, não sei se a força tem que empurrar, igual, daí é baixinho